Esse é só um pedacinho do rio Meia Ponte, que tem quase 500 quilômetros de extensão e é um dos mais importantes de Goiás. É dele que sai a água que abastece nossa cidade. O rio Meia Ponte hoje, diretamente, ele abastece 32% da cidade de Goiânia, fora as outras cidades pequenas, menores, que ele abastece, que ficam em torno da bacia do rio Meia Ponte. Porém, nós temos ainda o 67% que é abastecido diretamente pelo João Leite, que faz parte da bacia do Meia Ponte. E 1% dessa água, o restante do 1%, é abastecido pelo Samambaia, que é um poço artesiano que tem lá na UFG. Mesmo com tamanha importância, grande parte da população ainda não dá o devido valor ao rio. Para incentivar essa consciência sobre o meio ambiente, mais de 10 ONGs e instituições, além de moradores da Vila Monticelli, se reuniram para o mutirão de limpeza do Meia Ponte. Uma ação que está acontecendo no mundo inteiro de várias formas. Ações maiores em beira de praias, ações como essa, que juntamos outros grupos, e ações individuais que vão impactar muito na preservação do meio ambiente. Até o grupo local do Greenpeace se juntou à ação. Nosso objetivo hoje do Greenpeace aqui é estabelecer uma comunicação e criar um vínculo com outras ONGs e instituições, né? Para que a gente possa estar junto atuando em outras ações aqui em Goiânia. Esse movimento que reúne tanta gente acontece uma vez por ano. Mas a limpeza dos rios é feita constantemente. Pelo menos uma vez por semana, esses grupos realizam esse tipo de trabalho. E o que eles mais encontram nos rios, mananciais e ribeirões é o plástico. Sacolas como essa daqui, que demoram mais de 400 anos para se decompor na natureza. O primeiro plástico do mundo ainda está no mundo. Ele não se dissolveu. Então, eles demoram 450 anos para se dissolver na natureza sozinho. 450 anos, a gente não tem noção do que é isso. E se é realmente 450 anos? Isso são estudos, porque a gente não vai ver esse plástico sendo decomposto. Mas você pode ver aqui na margem, quando você chega perto do rio Meia Ponte, você vê só plástico pendurado nas árvores. Nós tivemos uma árvore aqui, a última vez que a gente esteve aqui, limpou. Demorou uma hora para tirar todo o resíduo dessa árvore. Porque vem a correnteza, quando subir o nível do rio, que o rio sobe até onde a gente está aqui. Carrega todo o lixo lá de cima, lá da Vila Sodomingos. E vai descendo e vai chegar aqui. É bom lembrar que nós bebemos da mesma água que a gente polui. E que o ser humano está ligado intimamente ao meio ambiente. A gente não deveria estar limpando, né? Porque as pessoas não deveriam ter jogado fora. Então, a gente está mostrando o quanto é jogado fora. E a gente mede tudo, sabe? Divide cada material para saber que isso é dinheiro sendo jogado fora. Que poderia estar sendo reciclável. E outras coisas que estão poluindo o meio ambiente, né? A comunidade também participou do evento e tem multiplicado bons exemplos. Eu achei muito lindo o projeto. Eu estava até lá na minha casa e passaram avisando. Está tendo projeto ali embaixo. Eu falei, vou ver. Porque eu amo esse cor, eu amo esse lugar. Porque meu vô me ensinou a mar. Que meu vô com certeza plantou uma dessas árvores grandes que estão aqui.